Dessa história que eu estou contando para vocês, ao longo disso, passou esse tempo e tal, teve o baile da escola, eu lembro que eu estava no nono ano, era o período de eu mudar para o ensino médio, eu tive a chance de ou ir para o IFAM, que foi uma escola federal que estava abrindo aqui no município, ou então continuar o ensino médio inovador no Perpétuo Socorro, que também era um novo jeito de ensino para o ensino médio, que foi muito legal, o primeiro ano, eu fiz a prova do IFAM, mas eu não fiz, pensando em passar, eu arrumei uma namorada que estudava lá, e aí eu sentia muita vontade para lá e tal, para ficar perto da minha namorada e tal, Então eu estudei o primeiro ano do ensino médio inovador, e aí foi muito legal, muito legal, o ensino médio, o primeiro ano teve o baile, o baile de formatura, não, foi o baile de verão do colégio, as salas apresentavam danças, a escolha do rei e da rainha do baile, gente, foi muito, muito, muito importante esse fragmento histórico da nossa cidade, é como se fosse um grande computador, em que tem uma programação que está guardada para todas as pessoas, é mais ou menos disso que eu estou falando, e tá, e aí nós fomos para o GR novamente, não conseguimos ganhar, voltamos e tal, e passou o tempo, eu abandonei o esporte de handball e tal, foquei nos estudos, me concluí o ensino médio, eu pude participar do ensino médio, do segundo ano, segundo ano eu fiz a prova de novo para entrar no IFAM, eu entrei no IFAM, no primeiro ano, e fiquei estudando no ensino médio inovador de manhã, no Perpétuo Socorro, e aí eu ia de manhã para o Perpétuo Socorro estudar o segundo ano, indo aí para o IFAM, a tarde estudar o primeiro ano federal, de informática, de informática, e aí eu fui vivendo esse tempo aí, teve os jogos escolares, assim, uma gincana que tinha, assim, entre as escolas nessa época aí, eu lembro que teve um, 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 um festival lá no IFAM, de, que, que as salas tinham que gravar um filme, um filme falando alguma coisa sobre o Cuari, assim, contando alguma reportagem, uma história, alguma coisa que, que relevante, eu sei que foi um período legal, e aí, no, tinha um tempo, eu acho que um tempo era de um mês para gravar o filme, e aí teve o festival que toda, toda a escola foi assistir os filmes lá de, de cinema que gravaram, foi muito legal, assim, eu acho que isso é uma coisa que dá para fazer como competição para todas as escolas do município, e também para todas as escolas do estado. A minha ideia, sabe qual é? É fazer um grande, uma grande enciclopédia, em que nós possamos colocar todos os arquivos produzidos aqui no Amazonas, e vender, vender, vender para o Google, vender para os Estados Unidos, para a Europa, os arquivos, as coisas que a gente produz aqui, as tecnologias medicinais que a floresta amazônica produz, na UFAM, as imagens, as pesquisas, vamos construir uma grande enciclopédia como o Google, também como o Wikipédia, como essas ferramentas, mas que contenham arquivos de Quari, que contenham arquivos do Amazonas, entendeu? E arquivos do Brasil, e assim sucessivamente. Voltando para esse período, eu lembro que eu tinha uma namorada e tal, a gente foi, namoramos no primeiro ano, no segundo ano, foi um tempo muito legal da minha vida, assim, que... Tive aquele período de adolescente que arrumava uma namorada, e tem aquelas brigas e tal, do ensino médio, foi um período muito legal, a gente ficou junto até o segundo ano, e eu passei o terceiro ano sozinho, assim, eu não tinha namorado no terceiro ano, eu ia para as festas, foi o tempo que eu comecei a sair para a festa, comecei a tomar cerveja, assim, eu saí, tinha um barzinho aqui em Quari, foi o Armazém, o primeiro barzinho que eu saí, assim, tipo, como já mais crescido, assim, para tomar uma cerveja, assim, e fui lá. Eu lembro que foi muito legal, assim, estava no início daquela moda sertaneja e tal, a galera estava, aquele sertaneja alegre, assim, bem divertido, que estava sendo tocado na época, assim, essas programações culturais, assim, essas coisas que enriquecem o nosso... a nossa história, a nossa trajetória, faz bem relembrar, assim, esse período que a gente viveu, né, ao longo do tempo. Então, eu sei que foram me vivendo, eu terminei o terceiro ano do ensino médico e decidi, decidi cursar uma faculdade. Então, eu fui, eu me separei dessa, minha primeira namorada, né, e aí fui para Manaus, fui para a casa da, tinha umas primas lá, minha tia, fui para a casa da minha tia, e aí, ficando lá, me matriculei na faculdade de Direito, estudei um período lá e tal, estudando junto, fazendo aquele... aprendendo as matérias iniciais, e aí eu não, não... tipo, naquela época, não era... não era... não era... não era... aquele curso que eu queria... que realmente está fazendo naquele momento. Então, eu... eu ouvi falar que estavam abrindo umas oportunidades de faculdade de medicina em Santa Cruz de la Serra. Aí, eu procurei algumas pessoas aqui de Paris que estavam estudando lá, medicina e tal, e aí, me coloquei a... a querer fazer isso, assim, e buscar fazer medicina e tal, e lá nessa faculdade. Então, eu fui sair daqui...